Esse filme com toda certeza foi uma surpresa quando eu vi o trailer, afinal ninguém esperava. Aqui a gente vai assistir uma prequela, ou seja, filme de origem. Mas um filme de origem de um personagem que acabou de ser mostrado pra gente, então eu acredito que ninguém tenha pedido pra ver essa história de fato. Só que ela chegou por aqui, inclusive já chegou há algum tempo, e eu vou falar pra vocês se valeu a pena conhecer um pouquinho mais sobre essa personagem feminina do Slasher. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, afinal é muito importante aumentar essa turma a cada dia por aqui. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e bem-vindos à crítica do filme Pearl, ou à prequela do filme X, A Marca da Morte, que veio com esse subtítulo horroroso por aqui, e no seu título original é apenas X. Então aqui a gente vai conhecer a história de origem da personagem Pearl, que é a grande vilã do filme X. E esse filme é dirigido pelo Ty West, que é um diretor que tem filmes bem interessantes no seu currículo, principalmente no gênero do terror. E nesse filme de origem a gente vai conhecer a história de uma jovem que vive em uma fazenda com seus pais, fazenda muito bonita, com vários animais, um cenário verde belíssimo. E ela vive com seus afazeres básicos da fazenda, tirando leite, recolhendo ovos, e também vive cuidando do seu pai, que teve um AVC, e está num estado meio que catatônico, sem falar e sem reagir. Ela ajuda sua mãe, que é uma personagem muito tirânica, que a leva em linha dura, e que não dá muita demonstração de amor e de afeto. Isso faz com que ela se sinta cada vez mais sozinha e isolada, e o lugar onde ela consegue se encontrar é nos seus sonhos. Ela sonha em participar da indústria do cinema, ela sonha em dançar, ela sonha em ter um destaque e sair daquele lugar. Só que como vocês mesmos sabem, aqui a gente vai ver uma história de terror, então essa personagem vai se sentindo cada vez mais amargurada e mais triste, e eis que ela resolve fazer de tudo para alcançar o seu sonho de ir em um campeonato de dança, e se tornar uma dançarina que irá dançar em vários lugares e vários estados. Só que tudo que ela vai fazer para chegar nesse objetivo pode ser bem pesado, e pode ter diversas consequências. Esse filme não era esperado de fato, porque afinal o X acabou de chegar, ele estava fresquinho, não tinha tanta coisa a ser contada, e a vilã que é apresentada nesse filme, ela não, para mim, pelo menos não teve tanto destaque, ela tem algumas cenas, mas ela não tem tanta fala. Então eu imaginei por que exatamente essa personagem, o que ela tem de tão emblemático, e aqui é apresentado, porque de fato é uma personagem muito interessante, que é interpretada pela Miyagot, Miyagot inclusive que já esteve no filme X, com outra personagem, que era uma das protagonistas, e aqui a gente vai vê-la nesse papel, contando a origem dessa garota muito perigosa, que depois se tornará uma velhinha mais perigosa ainda. É uma história bem interessante, é uma história contada mesmo, pedacinho por pedacinho, então se você vai atrás de um terror imediatista, não é isso que você vai encontrar. Teve várias cenas que eu fiquei com um pouco de dó da Pearl, afinal realmente ela não tinha contato com a sua família, a mãe era muito fria e distante, o seu pai tinha aquela doença, então ela não conseguia ter esse contato. O esposo dela foi para a Primeira Guerra Mundial, então ela está completamente sozinha naquele lugar, ela é uma garota muito jovem, e dá para entender um pouco desse apelo que ela tem por esses sonhos, sonhos de grandeza, afinal naquele período está chegando a indústria do cinema, com os filmes preto e branco, filmes mudos, isso era um mundo novo, um mundo muito chamativo, e para uma garota como ela, que era uma garota do interior, realmente fez sentido para mim. E o filme consegue ter seu ponto alto, criando essa personagem que não é vilanizada de imediato, é uma personagem que é possível que você crie empatia, e quando ela vai se tornando essa personagem maldosa, essa personagem cruel, é uma espécie de quebra de expectativa, por mais que eu soubesse o que ia acontecer, mesmo assim eu fiquei um pouco desapontado, por ela ir para aquele caminho, algumas coisas eu acabei pensando que eram meio que justificáveis, das atitudes dela, não dos assassinatos, claro, mas pelo menos do modo como ela foge, para ir de um lugar a outro, para ir ao cinema de madrugada, afinal ela realmente não tem uma vida naquele lugar, além do cuidar do seu pai, e cuidar da fazenda, e outras cenas eu fiquei muito chocado. Não é um filme que vai trazer cenas muito gráficas para você, então se você está buscando um terror muito sanguinário, não é, aqui as cenas de terror de fato, eu não achei tão pesados assim, mas é um filme que tem uma grande história, esse filme ele tem um grande hiato, afinal o Fimex apresenta a personagem da Pearl lá, com 60, 70 anos, casada com seu esposo lá na fazenda, e aqui a gente vê uma garota de 16, 17 anos, então provavelmente eu acredito que a gente vai ter um Pearl 2, Pearl 3, preenchendo essa lacuna, e contando mais as maldades dessa personagem. Eu estou muito ansioso agora, essa história, Ty West pode contar, e com toda certeza eu vou ser um grande espectador. Finalizmente minha crítica, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham dicas de filmes, séries ou livros, escrevam aí embaixo, caso você tenha assistido esse filme, também comenta comigo o que você achou, para a gente trocar um pouco de ideia sobre esse assunto.